Sete dicas para recomeçar depois de uma desilusão amorosa. Esse é aquele típico vídeo que eu desmistifico a internet, né? Que o que a gente mais vê hoje é a gente dando conselho de conquista, de superação, mas às vezes é cada coisa que aparece que só Jesus não causa. Então eu faço assim, eu jogo no Google como se eu fosse uma pessoa que quer recomeçar. E aí eu vejo qual é a primeira coisa que aparece. E hoje apareceu isso e a gente vai ver se faz sentido ou não para recomeçar aí a vida amorosa depois de uma desilusão, alguém que machucou o seu coração. Eu espero que você não esteja passando por isso, mas se você estiver, vai passar. Aqui no canal a gente tem uma playlist só para recomeçar, né? Recomeços, novas histórias, novos rumos e quem sabe esse vídeo aqui não te ajude também. Então vamos lá. Número 1, você merece uma nova chance. Não se trata de dar uma chance para o ex ou para uma pessoa nova. Trata-se de dar uma nova chance a você. Olha na minha cara. Porque eu falei que a internet traz um monte de coisa que não faz sentido. Isso aqui faz muito sentido. Quando a gente fala de dar uma nova chance, sempre parece que a gente tem que arrumar alguém logo, né? Ai, acabei de sair de uma desilusão, eu preciso arrumar alguém logo. Ou eu preciso dar uma chance para quem me machucou. Na verdade é você dar uma chance para si, para se conhecer melhor, para entender o que você merece, para fazer boas escolhas na próxima vez. Aprender o conceito de solitude, que é muito importante, né? Quando você se sente só, mesmo que você esteja com alguém, você vai continuar se sentindo só, porque você não sabe o que é solitude. Então você merece uma nova chance, uma chance para si. Isso faz todo sentido. E você, que é nova ou nova por aqui, merece uma chance de me conhecer. E eu mereço uma chance de te conhecer também. Então seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Eu sou Letícia Secato. Se inscreve aqui para me ajudar, vai me ajudar muito. Não só a mim, porque a gente tem uma meta de um milhão e eu creio em Deus que a gente vai bater, porque eu me esforço muito, mas vai te ajudar também. Porque aqui tem muito conteúdo e é conteúdo de verdade. Então você se inscreve, ativa o sininho, né? Que aparece a notificação quando eu posto vídeo novo. Sempre eu posto, na terça às 20 horas. Na quinta às 19 eu entro ao vivo para conversar com você. No domingo às 20 eu posto de novo. Então vale a pena ativar as notificações e deixar o like, né? Que aí o YouTube entende que eu sou super relevante e me entrega para outras pessoas. Fazendo com que a gente atinja a nossa meta da sociedade, que é um milhão de inscritos. Você acredita que a gente vai chegar? Eu acredito muito, não tenho dúvidas, tá? Vamos para o número 2. Não compare as pessoas. Você certamente não gostaria de ser comparado com outra pessoa. Ninguém gosta. Somos únicos e em constante mudança. Por isso, pare com isso de dizer que homem é tudo igual ou que são as mulheres que nunca valem nada. Abra os olhos e os ouvidos e surpreenda-se com quanta gente bacana no mundo. Uma hora dessas, sua cara metade vai aparecer. Eu vou embora do vídeo porque eu não tenho nada para falar mais. Mano! É muito isso, véi. Como assim? Esse site aqui, ó. Blog.parperfeita. Eu não estava dando nada por ele. Nossa, é bem isso, véi. E aí você pode ver, assim. Vou dar um exemplo. Se você se machucar, desculpa, tá? Mas todo vídeo que eu posto, ou um homem comenta que mulher, todas as mulheres só querem dinheiro e o cara é artista, jogador de futebol. Parece um jogador de futebol. Ou uma mulher comenta Não dá para encontrar ninguém porque os homens são todos galinhas. Na verdade, essas pessoas estão falando sobre elas mesmas, assim, frustradas. Eu olho e aí eu fico Será que eu respondo? Será que eu aviso a ela que ela está frustrada e que ela precisa se curar? Será que eu falo para ela que quanto mais ela falar isso, pior vai ser? E é real. Você não tem que comparar pessoas. Quando você compara uma pessoa do passado a uma nova, significa que você ainda não esqueceu a pessoa do passado. Então, se você acha que a mulher só gosta de dinheiro, você ainda está apaixonado por aquela mulher que te trocou por outro cara. E aí você partiu do pressuposto que o cara tinha dinheiro. Ou se você é mulher, acho que toda uma galinha, você ainda está sofrendo, sei lá, pelo chifre que você tomou, por ser trocada. Então, a gente precisa se curar e parar de comparar. Aí sim, o novo vai aparecer. Né? Tem uma coisa chamada... Como eu falo? Estou lendo um livro que fala a palavra certinha. Mentalidade positiva. Nossa, isso é tão bom. Quanto mais eu falo, não existe ninguém para mim, eu vou morrer sozinho, ninguém é bom, é o que mais acontece. Mas para ter mentalidade positiva, você precisa se curar do seu passado e parar de comparar pessoas. Muito bom. Adorei. Estou adorando até agora. Vamos ver se vai permanecer assim. Número 3. Tira uma lição da sua dor. Toda vez que a gente sofre, ganha uma oportunidade imperdível a de aprender uma grande lição. Dói, mas aprende. Dói, mas ensina. Dói, mas passa. É isso. 4. Nossa, acabei de falar. Desapegue-se do passado. Do nada vai adiantar ficar puxando uma carroça cheia de tristeza, mágoa e desilusão. Aliás, só vai servir para você se tornar uma pessoa pesada, tensa, desagradável e desinteressante. Se você concorda com isso, deixa um like aqui nesse vídeo agora, porque eu concordo muito. 5. Aposte no amor que você pode dar. Em vez de focar seus pensamentos e suas palavras no que você acredita que o outro não pode te dar, foque toda a sua energia no amor que você está disposto a compartilhar, no amor que você deseja viver. Lembre-se de que você pode escolher ou ser escolhido, mas o que vai contar mesmo para a sua realização é o que você tem a oferecer. Já viu aquela pessoa que ela quer tudo e ela não oferece nada? Ela fala que o outro é um antipático, mas ela nunca está sorrindo? Ela cobra fidelidade, mas ela nunca foi fiel? Ela quer uma pessoa boa, mas ela é uma péssima pessoa? É bem isso? É bem isso? Número 6. Quem fica parado é poste. Essa é uma sacada genial de um grande colunista. Você não é um poste, você é gente. E gente anda para frente, a vida anda para frente. Não há amor nem no passado e nem no futuro. Só agora. É o que é. Então, abra mão de histórias falidas e romances do estilo tragédia grega. Não deu certo? Muito bem. Viva seu processo de luta e tristeza. Ai! Amei! Quem é esse colunista aqui? Será que eu consigo ver quem é? Rosana Braga. Psicóloga, escritora, jornalista e palestrante. Mulher. Vem aqui para o meu canal. Alguém acha essa mulher para ela vir para o meu canal? Amei. Concordo 100%. Ela não tem nem o que falar. Não tem o que falar. Uai, são sete. Cadê a última, gente? Estou ficando doida. Sete dicas. Cadê a sétima? São sete dicas, mas na verdade, a única falha é que na verdade só tem seis. Então eu vou dar a sétima dica. Rosana, vamos fazer uma colab aqui nesse seu artigo, já que ficou faltando uma. Eu vou dar a última dica então. Você chegou até aqui, comenta com a hashtag e fiquei até o final. Se inscreva no meu canal e faça tudo aquilo que você já sabe que precisa fazer, tá? A sétima dica para você prosseguir a vida e depois de uma desilusão é seja foda. Seja foda. Trabalha para caramba, produz, ganha seu dinheiro. Seja foda. Foca na sua carreira. Foca na sua mente, no seu corpo. Seja a sua melhor versão em todos os sentidos. Às vezes a gente fala tanto, tanto, tanto de ai, vive o luto, não se compara, e está certo. Tem que falar. Mas invista em você. Invista muito em você. Eu lembro que quando eu estava na bad assim, sabe? Da desilusão, eu fiquei até meio brococho assim, meio sem libido e tal. Foi quando a Boutique Bela me deu algumas dicas para investir em mim, tá? Eu acho que as mulheres sabem do que eu estou falando. É você se tocar, é você se conhecer. Eu lembro que eu fiz curso de dança sensual, fiz curso de pompoarismo, são coisas super legais, então invista em você. Inclusive, fica a dica aí, a Boutique Bela é uma empresa, sex shop, que na verdade é uma empresa de autoconhecimento, né? Eles são parceiros aqui da sociedade, ó. Há muito tempo com produto e serviço de excelência, atendem todos da sociedade com muito carinho e amor. Vou deixar o site aqui no primeiro comentário fixado, você entra, dá uma olhada nos produtinhos, chama no WhatsApp, conversa, fala sobre as mudanças que você quer fazer, né? Homens, comprem coisas para estimular mais, mulheres também, uma longe de reunita, um produtinho ali para te ajudar de noite, enfim, fica essa dica, invista em você, seu corpo, sua mente, sua alma, ganha dinheiro, sua libido, faz tudo isso, porque na hora que passar essa maré assim ruim, pesada da ilusão, você está pronto ou pronta para o novo, e é isso que interessa, o novo. Um beijo, tchau!